Fala aí, rapaziada! Tudo bem com vocês? Flávio de novo na área pra mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Cara, muito tempo sem voar o Zibo. E hoje eu estou aqui no X-Plane 11 pra fazer um voo completíssimo aí de Zibo. Vamos fazer uma ponte aérea de São Paulo e Rio de Janeiro aí, Santos Dumont, evidentemente. Então, ó, já prega a bicuda no like aí, acompanha esse vídeo aí que com certeza... Ai, vai dar catrapo. Dá liga, dá liga, gurizada! Tela 2 pra vocês, ó. Esse aqui é o plano de voo que nós vamos utilizar aí, ó, São Paulo com Goiás, tá? Até o aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont, tá bom? A gente está de Zibo hoje, 737-800, tá? E esse daqui é o nosso plano de voo. Vamos decolar da pista 1 no 7 da direita e vamos pousar lá na pista 2, na esquerda do Santos Dumont, fechou? É isso daí, tá? Então, eu vou providenciar agora o nosso Navigraphe na tela 3. Vamos providenciar o Navigraphe aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, pra importar os dados do Simbrief, né? Vamos colocar esse cara aqui. Ele já deu aqui, ó, pista 1 no 7 da direita, baio no alfa com transição inibro, clássico, né? E aí lá, asal no alfa, 20 da esquerda, tá? Então, ó, aqui ele já dá aqui pra gente selecionar uma chegada. Vamos pegar essa daqui, ó, a R-Nave Eco, tá? Por gelute. Vamos adicionar aí a rota, tá? E ele vai fazer aqui, então, aquela chegadinha clássica lá pra gente, tá? Então, vou voltar pra aeronave. Aqui na aeronave, cara, tem tempo que eu não voo X-Plane, muito menos o Zeebo, velho, tem muito tempo. Aí eu fiz um videozinho lá, o vídeo que vocês já devem ter visto na semana passada, né? Dos pousos com o payload no talo, e aí eu resolvi, cara, vamos fazer um voozinho de X-Plane também, tá? Pra isso, a gente vai começar aqui ligando as baterias, Emergence Light, vamos colocar aqui logo e Position Light aqui. Vamos ligar a bomba de combustível e vamos já dar um start no APU, tá? No smoking is seatbelt signs on, aqui. Tá bom? Vamos esperar o APU acionar aí, deixa eu ver se já foi. E aí a gente começa a fazer o restante do procedimento. Vou fazer o voo completinho aí, completinho. Vou dar pause na hora de fazer o táxi ali, pra economizar a vida de vocês aí. Mas vamos fazer o voo completinho, matar a saudade de X-Plane, tá? APU já tá aqui, ó, girando. Vamos lá ver o que a gente consegue aqui fazer aqui no X-Plane, tá? Aqui já dá pra ir fazendo o seguinte, já dá pra ir dando um tapa nas luzes aqui, ó. Enquanto ele liga o APU lá, ó, já dá pra ir dando um tapa aqui nas luzes, sacou? Aqui, ó. Ó lá, ele já disponibilizou o APU lá pra gente, ó. Já ouviu o barulhinho. Deixa eu aumentar um pouco o áudio do simulador aqui, pra vocês ouvirem também. Até porque, nesse vídeo que eu tinha feito lá, eu vi que um dos diferenciais aqui do X-Plane, cara, que me dá muita saudade do X-Plane, é essa questão do áudio. Cara, o áudio do X-Plane, pra mim, bate de 10 a 0 no áudio do Flight Simulator, cara. Sem dúvida, é um áudio muito legal, tá? Uma das aeronaves que tem um áudio bacana, que se destaca lá no Flight Simulator, que eu considero é o Fly-by-Wire. Tem um áudio muito bonito aquela aeronave. Muito bonito mesmo. Que vale a pena falar. Tá? Então vamos aí alinhar os inerciais da aeronave. Vamos também lá no FMC, ó. Aqui no FMC. E vamos colocar aqui a nossa origem, tá? Aeroporto de Serra Bravo, Sierra Papá. Tá? Vamos colocar aqui a nossa origem. O Gate não tem necessidade, mas o Gate 6, vamos ver se vai pegar. Gate 6, pegou aqui. Next Page. Vamos pegar aqui, ó, o GPS da asa esquerda. Vamos colocar aqui. E aí clica em Road. Aqui em Origem, vamos colocar aqui o aeroporto de Serra Bravo, Sierra Papá. E o destino, Serra Bravo, Romeo e Juliette, pra cá. Nós estamos voando de Aerobrasil, portanto, Aerobrasil 9481. Não posso esquecer do Smart Cars, tá? ABS 9481. Página 2. A gente vai sair via Nibru. Então é Nibru, Novembro, Eríndia, Bravo, Romeo e Uniform. Tá? Vai direto pra Nibru. Nibru, a gente pega a Zulu 117. Vamos pegar a Zulu 117. Zulu 117. Coloca pra cá. Deixa eu ver se vai. Cara... Zulu... 117. É isso mesmo, velho. Deixa eu ver na rota aqui, porque isso aí tá estranho. Zulu 11, velho. É Zulu 11. Não tem esse 7 ali, não, velho. Ó, Zulu 11 até... Lodog. É Lodog. Mudou essa rota aí, ó. Lodog. Até Lodog. De Lodog, nós vamos pegar a Zulu 11 de novo. Ah, é isso. Vou fazer aqui, quer ver, velho? Eu vou fazer por essa daqui. Eu vou dar um Delete aqui. Vou dar um Clear. Deixa eu ver. Ele não sai, né? Então deixa eu tentar colocar o outro por cima. Ele vai até Nibru. Nibru ele pega a Zulu 11, depois ele vai até Kevin. Esse aqui tá mais... Tá melhor aqui, ó. Kevum. Tá? Kevum. De Kevum, beleza. Aí fechou já a rota aqui, ó. Ativar, beleza. Depth Arrival. Vamos sair da pista 1 no 7 da direita. Bio no Alpha. Com Transição Nibru. Beleza. Legs. Vamos ver se tem alguma descontinuidade. Não. Vai até Kevum lá. Beleza. Depth Arrival. Arrive vai ser Azal no Alpha. Não é isso que a gente tinha falado? Azal no Alpha. O Transição em Kevum. Tá? E aí a gente vai fazer lá o... R-Nave Eco da 20 da esquerda por Gelute. Fechou? É isso aí. Vamos ver se tem alguma descontinuidade, ó. Gelute. Pá, beleza. Não, não tem. É isso. Então clica em Rota e dá um Perfinite. Aqui, galera. Vamos colocar aqui, ó. Fazer o Fill and Balance, tá? Daí na Nave. Vamos colocar aqui. Quanto que ele deu? Vamos ver se tem um Shift S aqui, ó. Opa! Aqui tem o Simbrief Helper aqui, que é mão na roda, né? Então colocar o Fill aí. Quanto que é? Fill. 5.600. 5.600. Vamos colocar aí. Beleza? O Payload. Payload vai ser de 8.3 e 16, ó. 8.3 com 16. 8.3 com 16. Certo? Dá um Back aí e dá um... Aí, ó. Pronto. Já tá abastecendo a aeronave. Tá? O nível de cruzeiro que a gente vai fazer esse voo aqui, velho, vai ser o nível de cruzeiro... Pá, pá, pi, pá, pá, pá... Cadê onde que ficava esse troço aqui, ó? Cruise, distância, altitude. 23 mil pés. Bem prudente. 2.3.0. Tá? O vento no cruzeiro... Ele coloca aqui, ó. Aqui, ó. Tóquio Wind. Tá? 382 com 31. É 302 com 31. Isadeviation, tá? Tá com 14 graus. Positivo. Beleza? A altitude de transição é 8 mil. Cost index pra essa aeronave aqui. Eu acho que é o padrãozinho aí. 27. 27 da... Da... Do que seria da Gol. Reserva. Reserva. Reserve fill. Reserve fill 2.9. 2.9. Eu coloco aqui. Beleza? E aí, meus queridos, vamos ver se a aeronave já abasteceu. Acho que tá abastecendo ainda, hein? Tá abastecendo ainda. Tá abastecendo ainda. Eu vou esperar ela acabar de abastecer. Enquanto isso, a gente já pode ligar o nosso wheel damper. Coloca aqui, ó. Window hit. Tá? O que mais que a gente pode fazer aí? Vamos ligar as packs. Eu vou dar um ar-condicionado lá para os passageiros. Vamos ligar a P.U. bleed aqui também. Tá? Já podemos... Já podemos colocar aqui, ó. 2.3.0. Que é a altitude que nós vamos voar. 2.3.0. E a altitude que a gente vai pousar lá, pode deixar 100 porque é o nível do mar lá no Rio de Janeiro. Certo? Isso aí. Já podemos ligar a Anti-Collision Light. Vou ligar as nossas bombas de combustível também. A aeronave está sendo abastecida ainda. Isso não é legal? Não, não é legal, né? Não é legal. Vamos tirar aqui por enquanto. Vamos desligar essas bombas aí. Deve deixar a Anti-Collision aí ainda por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no nosso pedestal que a gente possa fazer. Aqui não tem muita coisa. Transponder está em 2000, né? E já está aqui em Standby. Vamos... Vamos logar lá na rede VAU. Eu vou fazer esse voo aqui online. Vamos logar lá na rede VAU. Vamos logar na rede VAU lá. Sabe como é que é, né? Online as coisas acontecem, principalmente quando você está gravando o vídeo. Então, olha lá. ABS 9481-738-Aero-Brasil Connect. Beleza. Vamos enviar o plano de voo lá na tela 2. Tá? Ó, pre-flyer. Vamos enviar aqui para a Ival para a gente fazer o nosso plano de... Para a gente enviar o nosso plano de voo lá para ver se tem algum controlador online. Submit. E aí vamos entrar aqui no FBI só para a gente ver como é que está São Paulo aí. Isso aqui é o Campinas, né? São Paulo Barulhos. São Paulo Congonhas. A gente vai aparecer aqui já já no solo de... E aqui a gente não tem nada, tá? A gente não tem nenhum controlador aí. Tá bom? Então vamos lá. Tela principal de novo aqui. Provavelmente essa aeronave ainda está... Ainda está colocando combustível aí, mano. Vamos lá ver, ó. Planejado aí vai ser quanto? 6.9 que a gente tinha falado. Ela está fazendo de fio, cara. Por isso que está demorado. Aí eu vou ter que pausar, ó. Reserve Fill, ó. Block Fill 5.6. Então, ó. De 5.6 para 16 tem 10 toneladas de combustível para sair aí. Então aí, nesse caso, sim. Eu vou dar um pause, tá? E quando ela ajustar esse combustível aí, eu volto com o vídeo para a gente poder dar continuidade. Fechou? Voltando aqui com o vídeo, está faltando só um quilo aí para... Ó. Aqui já foi. Fechou, meus queridos. É isso daí. Agora a gente já pode preencher aqui o Zero Fill 8 da aeronave. Vai com 51.4 de zero o fio. N1 Limit aqui eu vou deixar do jeito que está. Take Off eu vou colocar a Flap 5. Tá? Aqui, ó. O CG e o Trim 5 de Trim. Vamos colocar aqui. Já. Ó. Está quase lá. Beleza. E aí vamos colocar aqui, ó. V1, 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 V2. 1, 3, 8. Então vem aqui e coloca aqui 1, 3, 8. Opa. 1, 3, 8. Liga os Fly Directors. Auto Trotter. Auto Trotter. E aqui a gente pode deixar 2, 3, 0 já porque a gente vai subir direto. Aqui não vai ter frescura não. Tá, ó. Beleza? É isso. Aeronave está pronta. Vamos ligar o V-Nave e o L-Nave. Tá? E já vou deixar aí no esquema. Então, agora sim. Vamos ligar as bombas de combustível aí. Vamos ligar o Anti-Collision. Cinto de Segurança já está ligado. Vamos pedir aí o nosso push, pushback, tá? Com a cauda para a nossa esquerda. Então, pushback, start pushback. Vamos lá. Vamos chamar o pushback e vamos começar a brincadeira. Beleza? Cara, eu estava com saudade de voar o X-Plane, hein? Vou falar bem a real. Agora, se vai ter pouso bom lá no Rio de Janeiro, não espera muita coisa não, hein? Porque já tem tempo que eu não pouso aí com o Zibão. Era bom nesse negócio aqui, hein, velho? Varava umas pistas aqui e outras lá, mas eu fazia uns pousos da hora com o Zibão, hein? Ajuste do altímetro. Vamos pegar o Metar aqui de São Paulo. O Metar aqui, Tote, ó. Temperatura 24, 16, ponto de orvalho, 1,0, 1,9. Aqui, ó. A pista em uso aqui com 140 vai pra 160. Vai ser 1,0, 7. 10, 9. Ok. All doors and hatches are closed. Ready to connect. Ajuste 1,0, 1,9. Ai, beleza. Aqui a gente já pode colocar a proa da pista, ó. Que é 1,0, 9. E ele está conectando lá o carrinho, para iniciar o nosso push. E aí a gente já começa aqui a fazer o acionamento dos motores. Estou online aqui pela rede e vai, mas não tem muita gente aqui. A coordenação em Congonhas, aerobrasil, 9481, vai iniciar a pushback com o carro da esquerda, posição 6 de Congonhas. Vamos lá, então solta o parking brake aí, já vem aqui onde diz o nosso cox. A P.O. Bleach está ligada, engine start aqui vem para a posição GRD e aí a gente já inicia aí o motor da direita. Ah, não vai dar xilique. Que isso, mano? Que isso, mano? Fica o da esquerda, ó. Ah, não vai ficar rodopiando aí não, né? Acontece essas coisas aí, mano, comigo. Quando está gravando o vídeo, essas coisas acontecem. Aí, vamos já dar start no motor da direita aqui, mano. Senta a pua. E vamos ouvir aqui, cara, porque o áudio realmente é muito diferenciado. Coordenação São Paulo-Congonhas, 3623, final, ONU 7, direita, baixado para lá. Aí, ó. Aeronácio na final. Vamos ligar o 2. É o 1, né? Na verdade. Vamos lá. Botar para... Então, era hora para pousa aí, mano. É o TAM 3623. Operação completa. Por favor, sete parque de parque. Parque de parque sete. Desconectando a ponta. Por favor, se inscreva. Flap 5. Saudade, mano. Os caras me cobram muito fazer live de X-Plane. Eu vou fazer, cara. Auto-Break aqui na posição RTO. Olha lá. Já voltou. Vamos colocar os geradores na barra. Tá? Vamos desligar o APU. Vamos colocar o Engine Start na posição contínua. Vamos ligar as probes. Tá? Vamos ligar de novo os PECs. Colocar a Isolation na posição alto. Desligar o APU Bleach. E é isso. E a aeronave está pronta aí para... Para a gente iniciar o nosso táxi. Tá? Vamos ligar a luz de táxi. Não precisa dar runway lights. Tá? De dia. Modenação em Congonha. 0 Brasil. 948. O turno vai iniciar o táxi via november. Eco até o ponto de espera da Uno 7 da direita. Tem ciência do tráfego na final. Vamos lá. Vamos fechar a porta do cockpit. Que nós não fechamos. Tá aberta. Olha lá. Bom, pousa aí para o comandante do TAM. 3623 está pousando aí. Vamos acompanhar aí o pouso dele. Olha. Tô tanto. 3623. Pousão. Top da galáxias. Vamos lá Agora é a nossa vez Vou deixar o táxi, esse táxi que eu vou deixar Pertinho Pertinho aí Não vai influenciar Agora não tem mais nenhuma aeronave Aí na final A gente já pode ir preparando aqui Já Entende? Vamos ligar as landing lights aí Vamos colocar a Position lights aqui na posição Strobel Vamos ligar o transponder A coordenação em Congonhas 0 Brasil 9481 Alinda cola pista 1 no 7 da direita Alinda cola 1 no 7 da direita 9481 de Congonhas Vamos lá Aeronave tá pronta aí pra decolagem Vai dar boa Quero ver o pouso, né? O pouso que é aquela coisa, né, mano? Olha lá Potência aí, véi E toga Vamos embora 80 knots 80 knots 80 knots E o que? 80 knots Rotate 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 Positivo, great Get up Ae Vou ligar o piloto automático E vamos cuidar dos flaps A nave está indo bem Deixamos o convoy para trás Flap 1 Flap 1 Speed check, flaps up Vamos fazer aqui então Engine start, volta para a posição off Verifica aqui Os packs e a isolation valve estão na posição alto Apeu bleed desligada E aí a gente vem aqui e coloca o gear na posição off E o autobreak na posição off Ajusta aí a nossa proa A proa 1.4.0 E vamos que vamos Agora vamos subir aí Direto Pro 2.3.0 Pra que a gente suba direto A gente verifica se não tem nenhuma restrição Na nossa rota aí Tá tudo sem restrição Bora 2.3.0 direto Ó, isso daqui eu sinto falta no flight simulator Tá vendo que a aeronave tá dando aquelas balançadas Tá pegando turbulência aí, mano Sai um pouco da rota ali Ó lá Standard Isso eu sinto falta Porque isso a gente não vê muito lá no flight simulator É sempre muito tudo muito certinho Entendeu? Aí complica O ideal seria A gente pegar tudo que tivesse de melhor no X-Plane Levasse pra lá e virava um simulador absurdamente bacana, né? Olha aí Mas tá bonito, não tá feio não Galera que, cara Não tem máquina pra rodar o flight simulator aí, véi Bota o X-Plane Seja feliz Que é um simulador muito bom, véi Ó lá Landing lights Taxi light E vamos afivelar o cinto de segurança aí dos passageiros É um simulador espetacular, mano É muito bacana mesmo Show de bola Completinho Funciona bem demais Olha aí Pra que é melhor, cara? Cenário Pô, o cenário tá bonito pra caramba, véi Olha aí Tá feio não E eu não tenho, antes que me perguntem Eu não tenho o ortofoto Eu tenho, eu acho que o ortofoto do sul do Brasil, véi Da região sudeste do Brasil Eu tenho Sul, sudeste e centro-oeste eu tenho 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 o ortofoto Mas não é assim em Heavy não, ó E funciona bem O meu é do Ricardo lá, pô Do Lata Voadora Comprei lá, botei, ó Sensacional Roda que é uma beleza Olha aí Entendeu? Na fé 13 mil pés Vamos subindo Rotinha Mamãozinha com açúcar Acompanha aí Que a gente vai fazer hoje O voo completo Vou completo pela rede Ival Aí pra vocês Que curtem o canal Perno Vento Inclusive, né Já deixa aquele likezão aí no vídeo aí, mano Já tem um tempo já que eu não vou explain Se você quer mais vídeos como esse aqui de explain Sua obrigação Dá um likezão aí pra nós aí Pra me sinalizar aí De que o conteúdo é o conteúdo que vocês Querem ver aí, né Isso aí me ajuda demais Vamos no 0,3 Vamos colocar a pro aqui Vamos dar uma ajustada É, vamos aqui Vamos ao aeroporto desse Santos Dumont, Rio de Janeiro Né A gente vai fazer um catrapo lá Será que vai dar um catrapo? Sei não, hein, véi Com a experiência que a gente vai ganhando Ao longo dos tempos aí Pode ser que seja um catrapo Mas pode ser que também seja um pouso Mó da hora, né, mano Vocês sabem, mano Vocês me conhecem Se for um pouso ruim Vai ficar pouso ruim Se for pouso bom Eu vou tirar aquela onda, né Ninguém é de ferro Eu vou tirar aquela onda, né Porque já tem tempo que eu não vou explain Chegar já e meter já um pousozão topzera Aí é Outro nível, hein Outro nível Agora se meter um catrapão Fica como tá, né Fica como tá A BS9481 Sozinho No espaço aéreo brasileiro Olha, tem ninguém, ó Tô sozinho Tá suave na nave Tá bem, né Segunda-feira Três, quatro horas da tarde, mano Quem que tá voando aí? Ninguém, né, mano Vamos lá Vamos lá Dezoito mil Dezoito mil pés Chegando aí no nosso Top of Climb Esqueci minha água Tá aqui Vamos lá Agora aqui A única coisa que pode dar errado é o pouso A gente chega lá A gente chega lá Sem dúvida nenhuma Que bacana, né, mano Vamos ver o Vamos ver o autofoto aí, ó O autofoto tá maneiro Não tá aquele chão vomitado do X-Plane, né Sem autofoto aí Ficou complicadinho Ó, mas com o autofoto aí Tá bonitinho, ó Né, não tem do que reclamar Olha aí Né, não tem muito do que reclamar, não Tá bem honesto aqui, ó O cara lá segurou o PTT Aqui eu vou colocar 200 aqui, ó Só pra ganhar Só pra dizer, né, que Só pra dizer que tá certinho 200 aqui também Ele tá mudando ali Não Tá Aproc 103 ainda Ele tá chegando aqui, ó 1,000 to level off Falta 1,000 pés aí Para alcançar o nível de cruzeiro Nosso nível final ali E aí a gente já vai começar a pensar aqui Né Vamos dar uma olhada na rota, velho Vamos colocar aqui em plan E vamos ver se nossa rota aqui tá ok Né, vou colocar aqui em legs E vamos dar, ó Next Ó, a rota tá certinha A rota tá certinha Então volta aqui para map Vamos deixar em cruise Tá Quanto que a gente tem de cruzeiro aí Cruzeiro eu queria poupar vocês 67 milhas aí para o ideal Aí dá para poupar, né Eu vou fazer o seguinte Não vou mexer em absolutamente nada 5 milhas antes do ideal de descida A gente volta com o vídeo Porque daí se não São 67 milhas falando bobagem aqui para vocês Tá bom? Então já volto Beleza, pessoal Vamos voltando aqui, ó Faltam aí 12 milhas para o nosso ideal de descida Né Nosso FMC aí já Já mandou mensagem aqui pedindo para a gente resetar a altitude aqui Do nosso MCP Tá? Vamos colocar aqui o seguinte, ó Colocar aqui 10 mil pés, tá? Vamos descer inicial aí para 10 mil Deixa eu ver nossa descida lá como é que tá Nós estamos aqui, ó Tá? Então a gente tem que passar aqui Praticamente 10 mil pés aqui, ó Abaixo de 11 mil Acima de 9 Tá? Então eu vou deixar 10 mil pés aí Vamos cruzar aqui Aqui a gente tem que chegar a 8 Eu vou tentar seguir aqui As restrições de descida aqui Certinhas, tá? Então vamos descer inicialmente aí para 10 mil pés No nosso ideal de descida Então eu vou começar Assim que essa aeronave começar a descer Deixa eu pegar aqui, ó As informações do metá Já vamos dar uma olhada aqui, ó RJ Vamos dar uma olhada lá como estão as condições Do onde já lê, tá? O vento lá tá 140 graus Aí vai pra... São mais 20 graus ali São 160 Vai ser pista 2.0 da esquerda Tá 10 nós de intensidade Então pista 2.0 aí com certeza O tempo tá cavou aqui no rio Temperatura de 24 graus Ponto de ovário 21 Ajuste do altímetro 1.0 1.5 Tá? Então vamos colocar essas informações lá Olha lá A aeronave já iniciou a descida aí, ó Já iniciou a descida Tá? Ela vai descer inicialmente aí para 10 mil pés Vamos colocar aqui então o seguinte, ó Vamos vir aqui, ó Colocar aqui, ó A gente vai pousar então com 129 mais 5 Vai ser 134 nós aí de velocidade Tá? Beleza? Show de bola O que mais? Aqui a gente deixa aqui na página de legs Vamos colocar a proa aí Ajustar para 0.99 Tá? Auto break lá que a gente vai utilizar Eu vou colocar no máximo Santos Dumont Pode colocar no máximo, tá, pessoal? O ajuste do altímetro 1.0 1.5 1.0 1.5 Os mínimos Para aquele aeroporto lá A gente vem aqui, ó A gente vem aqui no navegrafo, tá? A gente pega a cartinha lá Que a gente vai utilizar para pouso Tá? E aí a gente vem aqui os mínimos, ó MDA, tá vendo? Vai estar aqui embaixo, ó MDAH 900 pés Tá? 900 pés a gente vai utilizar lá para pouso Então a gente vem aqui, ó E coloca aqui Não, isso aqui é 1.0 1.5 Aqui a gente regula, ó 900 pés Pé de seguro aí Aqui embaixo, tá vendo aqui? Beleza 900 pés aí de mínimo Então aí a gente começa a descer aí Tranquilidade 0.99 é a proa Vai mudar já já Próxima proa aí 0.87 Tá? Curva à esquerda E vamos que vamos Vamos descendo aí Olha lá 0.87 E vamos, iniciou aí A descida E vamos que vamos Na belezura aí, né? Vou dar uma olhada na paisagem aí Olha que bonito Cara Tá bonito, velho Dá uma valar uma Mazão aí, ó Isso é Explenios, galera Com o Zibo aqui, ó Não tá feio não Reflexo na água aqui Que bonito, velho Só faltava agora Um bom pouso lá, né? Um bom pouso ali No aeroporto de Santos Dumont Aí fica Sensacional, né? Aí ia ficar sensacional Vamos corrigir aqui, ó 0.89 Tem um ventinho aí Vamos pegando Quanto de vento? Tão com 13 de vento Na Pro 303 aí Combustível tá beleza Temos mais de Temos 4 toneladas E 200 aí De combustível Quase toneladas 4, quase 4 toneladas E meio de combustível Tá bom demais Dá pra chegar longe ainda 16 mil pés O que mais que dá pra fazer aí? Eu acho que por enquanto Nada, né? Ah, dá pra fazer Algumas coisas aqui Pra gente Pra gente melhorar ali Pra A nossa chegada Tá? Então vamos vir aqui No Navigraf Até pra mostrar Algumas coisas Que muita gente não sabe A gente vem aqui No Navigraf, ó E nessa carta aqui, ó Que é a carta da nossa aproximação O que que ele fala pra gente? Que obrigatoriamente, ó É mandatório Que lá em Gelute Que é o nosso IAF, tá? Initial Approach Fix, tá? É o ponto inicial Da nossa aproximação É mandatório É mandatório que nós estejamos aí Passando nesse ponto A 6 mil pés de altitude Nem a mais Nem a menos, tá? A gente tem que passar aqui A 6 mil Até porque tem algumas Montanhas aqui Tá? Que ele existe Que a gente esteja A 6 mil pés Beleza? Passou aqui A gente tem que estar aqui Em algum ponto Quer ver, ó Esse ponto aqui, ó Que é o RJ107 Com no máximo 160 nós De velocidade Tá? Então aqui a gente Tem que estar Flapeado Já tá com a aeronave pronta Ele vai fazer Uma curva direita Na Pro 1-2-2 aqui E aí aqui Nesse ponto É o último ponto Da nossa Da nossa aproximação A gente Tira o piloto automático E faz essa curva aqui No manual, tá? Isso daqui Essa parte aqui A gente vai fazer Essa curva aqui no manual, ó Essa curva aqui no manual Encontra aqui O aeroporto do Rio de Janeiro Tá bom? Beleza O que a gente pode fazer? A gente pode criar Por exemplo, ó Um fixo Aqui Que envolva Um raio Até aqui Pra dizer Que essa área Aqui é a área De atenção nossa A gente tem que estar Flapeado nessa área Como é que a gente faz isso? Vou colocar lá, ó Assim, ó Você vem aqui Na página de fix Ó, de legs Por exemplo Legs Vai procurar aquele fixo Que é o RJ107 Que foi o que nós vimos lá 107 Tá aqui Clica nele Ele vai vir aqui pra baixo Agora você clica em fix Você copiou o fixo que você queria Coloca aqui Tá? Nesse fixo Se a gente deixar Só do jeito que tá Ele vai ficar já ressaltado Com a bolinha verde lá Quer ver, ó? Vou colocar em plena aqui, ó E for avançando, ó Ó lá Ele ficou com a bolinha verde Tá vendo? Deixa eu diminuir o range Aqui pra você ver, ó Vou avançando, ó Tá vendo que ele vai ficar Ressaltado, ó Ele ficou ressaltado Tá vendo? Daqui, ó Desse fixo Que ele tá em cima da linha Aqui, ó Até aqui Tem mais ou menos Umas 4 milhas Tá vendo, ó Porque aqui Daqui pra cá São 5 milhas, ó Que você tem um raio de 5 milhas Essa aqui é outra Mais 5 milhas Ou seja Daqui pra cá São 5 milhas Então daqui pra cá Vão ser mais ou menos Umas 4, né? Então o que que dá pra fazer? Volta pra cá Bota em map Vamos pegar o próximo fixo Que é esse aqui, ó RJ941 Deixa eu mostrar pra vocês lá Pra você não se confundir Nós fizemos um Colocamos esse fixo lá Ele ficou verdinho Com aquela bolinha verde Ficou ressaltado Opa Fica melhor pra gente ver E aqui Daqui pra cá Tem mais ou menos 4 milhas Então se eu criar O RJ941 Um raio de 4 milhas Ele vai passar Mais ou menos aqui E dentro desse raio De 4 milhas A gente tem que tá Pronto pra pouso Então vamos lá RJ941 Copia ele Vem aqui pra baixo Vai fixo Esse fixo Você já fez Então a gente vai pra Next page Pra gente fazer Na próxima página Coloca aqui E aqui, ó Barra Distância Tá vendo? Barra distância Eu vou colocar Barra 4 Eu quero um raio De 4 milhas De distância Vamos ver lá O que aconteceu? Estamos chegando aí Já estamos Ó Tá vendo lá? Bateu certinho Quando a gente chegar Nesse raio Aqui Quando a gente chegar Nesse cara A gente tem que estar 160 nós No máximo E daqui pra cá A gente vai programar Fazer flap full Tudo bonitinho Quando chegar nesse ponto Aqui a gente tira O piloto automático E pousa Tá? Então observa que Fica melhor assim Vamos descer agora Pra 6 mil pés Descer pra 6 mil Que é Quando a gente tem Que chegar lá Em Gelute Tá? Então desce pra 6 mil aí E 10 mil pés Sabemos que já podemos Ligar aqui As nossas Landing lights Render lights Taxi lights E afivelar aqui O centro de segurança Dos passageiros Certo? Então beleza Vamos voltar aqui Pra map E vamos monitorar Vamos aumentar um pouco O range aqui Tá? Outra coisa que você Precisa saber Pra você fazer Uma descida bacaníssima É ir controlando Aqui ó Isso daqui ó Esse losango Tá? Durante toda a sua descida Ele tem que permanecer Aqui no meio Um pouquinho pra cima E um pouquinho pra baixo É tranquilo Ele não pode estar aqui Ele também não pode estar aqui Quando ele tá Aqui em cima Sua aeronave Tá baixa Quando ele tá Aqui embaixo Sua aeronave Tá alta E o quanto alta? Ó Aqui no caso Nós estamos a 100 pés Acima da altitude Que deveríamos estar Tá? 100 pés Tá? Que é muito pouco Então quando ele tá aqui Por essa região aqui ó Não é ruim ó Porque a aeronave Ela mesmo se ajusta Tá? Mas se você tiver tipo Acima de mil pés Dois mil pés Três mil pés Acima da altitude Ou abaixo da altitude Tem alguma coisa muito errada Certo? Então ele traz a rampa Certinha aqui pra você Enquanto esse losango Tiver aqui no meio Tá tudo certinho Com a tua altitude Você tá no lugar certo Na hora certa Na altitude certa Entendeu? Vamos ajustar a pro ali Não Tão pro 088 Tá bom Então agora Nós temos que passar Lá em gelute E aí ó Naquele lance Que eu falei Do fixo lá Você pode fazer Com qualquer um fixo Ó Vamos clicar em legs Vamos fazer com gelute Ó Gelute A gente dá um fixo Aqui agora Já tem ó Um na página Página 2 Já tem também Página 3 Ó Você pode fazer Quando você quiser Coloca gelute E aí em gelute A gente pode colocar Um raio de 5 milhas Ó Barra 5 Tá? Então ele vai criar Um raio de 5 milhas Ao redor de gelute E a gente sabe Que nessas 5 milhas A gente tem que Controlar ali Caso a gente esteja alto Pra que A gente Quando a gente passar Em cima do fixo de gelute A gente tem que estar Com 6 mil pés Ó Altitude de transição Lá Tá errada Acho que a altitude De transição Do Rio de Janeiro É 7 mil pés Já estamos Ó Vamos colocar aqui Ó Descent Forecast 080 A gente muda 070 A 6 mil pés A 6 mil pés Investida A 4 mil Vai preparar O ILS Tango Que estão No zero Romeu Guarulhos O 8.641 Da baixa Com 7 mil Com 7 mil Ali A gente ajusta A altitude de transição Ó lá Tá vendo Ó Então ó A gente tá entrando No raio De 5 milhas Quando a gente chegar Nesse ponto aqui É gelute A gente tem que estar A 6 mil pés Tá Então Esse fixo ali Você pode ir brincando Pode ir fazendo Tudo que você considerar Que seja importante Pra que você se lembre Né Dos pontos mais importantes Aí Do que você Tem que fazer Durante O seu voo Tá Vamos botar o 8.7 Aqui a prova E a próxima altitude Que a gente tem que voar Depois de gelute Aqui ó A gente tem que estar Aqui ó Mandatório também 4.800 Tá Então de 6 A gente já vai Pra 4.800 Aqui no próximo fixo É Romeu Juliet 9.46 Tá Estamos chegando Em gelute Ó E observem aí O quanto Tá preciso aí Olha que bonito Ó que bacana Ó Tá bonito demais Tá bem preciso aí O zibão Olha só Tá descendo Bonitinho A aeronave Tá respeitando aí Todas as restrições Ó Estamos 400 pés Acima Aumentar um pouco Mais o nosso range Aqui pra gente ver melhor Quando a gente passar Em cima dessa bolinha A gente tem que estar 6.000 pés Ó Então tá tudo Redondinho Tá Agora baixa pra 4.800 Baixa pra 4.800 Passou Gelute Ó Tá vendo A aeronave Começou Ela não Não pegou Lá Ela começou A ficar Alta Tá vendo Então a gente vai ter que vir aqui E dar um altitude Intervention Pra ela começar a descer Pra 4.800 E aí vocês vão observar Que agora ele vai parar De Esse De subir esse número E vai começar a ajustar E aí o losango vai voltar pra cá Conforme a aeronave vai descendo Tá vendo Ó A varota voltando Não Não tá Então você como comandante Tem que fazer o que Vem aqui E dá um vertical speed E botar a aeronave pra descer Coloca a aeronave pra descer A gente vai descer agora com 2.000 Agora observa Você não pode deixar esse número Ficar alto Tá vendo Ó Agora parou Agora tá diminuindo Ó Dá um Abre o spoiler aí Ó Agora ele vai diminuir Ó E ele vai passar Onde deveria aqui Ó Com 4.800 O próximo é 3.000 Então já muda aqui pra 3.000 Ó Agora não é tão baixo Agora você já pode voltar ela aqui ó Pra Pro automático Ó lá Observa que agora a gente já tá abaixo Tá 170 e poucos pés abaixo Do que deveria Tá vendo Então você É o comandante Aí você vai Regulando isso Pra que Você não tenha problema Você já pode tirar o spoiler Ó Vamos passar 3.000 O próximo RJ 107 Ó Aqui ó Esse aqui a gente passa 3.000 107 já deve tá aqui ó 107 1980 1900 E aí agora A gente já começa a cuidar Velho Já começa a cuidar Aí da velocidade Né ó Já coloca aqui ó Um speed intervention Tá E coloca aqui ó Já Pra essa aeronave Entrar na mínima limpa Porque lembra Que quando a gente chegar Nesse cara aqui A gente já tem que tá já Com a nossa velocidade Tá Com máximo de 160 nós Em RJ 941 aí É aqui ó Vamos forçar aí Com o speed brake Pra que a aeronave Comece a reduzir Bem aí A velocidade E aqui a gente já pode colocar Eu já vou colocar Os 900 pés aí Que ele Que ele requer lá Vou dar um dente de flap Aí pra ela forçar ali ó Pegar um pouco de arrasto A gente já tá acima Da velocidade A gente cuidou muito Da Da questão Vou dar Vou colocar trem embaixo Também Pra Pra ganhar mais arrasto E vou Diminuir bem aqui A velocidade Ó 160 nós Flap 5 E vou preparar aqui Pro catrapo Bom Diminuir o range Coordenação Santos do Mora Brasil 948 No final Pista 2.0 Baixado e travando Vamos procurar Nosso flap De referência Aqui Vou dar Bastante flap A velocidade De referência Que eu quero dizer Né Ó lá Tem torre Torre do Bom Muito boa tarde Aerobrasil 948 No final Pista 2.0 Esquerdo Baixado e travando Torre do Bom Aerobrasil 948 No final Pista 2.0 Esquerdo Baixado e travando 948 No final Boa Avento 1.6 0.0 0.0 Nossa Que regalo 0.0 Não sei Livre Pouso 2.0 Esquerda Livre Pouso 2.0 Esquerda 948 Vamos tirar Aqui O Ó A linguetinha Lá Que eu falo Sempre Né Ó Essa linguetinha Você não pode Deixar ela Passar Mas tem que Deixar ela Em cima Da linha Lá Cuida Da altitude Aí Que aqui Você não Pode Baixar Muito Não Olha lá A linguetinha Sempre em cima Da linha Lá Pra você Conseguir Chegar Não Não Deixar Passar Senão Você Passa Da Pista E Cuida A altitude Aí Pra você Não Chegar Muito Baixo Também 400 300 200 Muito Muito Baixo Agora Aqui Nós Estamos Na Altitude Meio Que Correto Trimadinho 50 40 30 20 10 O toque Não Foi Dos melhores Não Hein O toque Não Foi Dos melhores Olha lá Onde Que Nós Livramos Maior Top Demais O Voo Quanto Que Foi De Catra No Toque Ao 27 Livrando Na Gol Charlie Juliette Posição Critério 948 Grato Aí Beleza Tá vendo Como É O esquema Então Agora Vamos Tirar Aqui Volta Pra Cá É E Aí Tira O transponder Aqui Também E Aí Vamos Chegando Aqui Auto Auto Brake Flaps Coisa Pra tirar Aqui Cara Deixa eu ver Quanto que foi O catrapo Foi Foi forte O toque Cadê 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 Ah 255 Tá bom Velho Tá bom Deixa eu mostrar Pra vocês Aí Ó Tá aí Ó 255 De catrapo Entendeu Tá bom 255 Santos Dumont Aí Né Tela 3 Lá no Smart A Cars Ó Machar Aqui 255 Também Bateu Tá Ah Não mostra Smart A Cars Aqui Tela 1 Aqui Ó Pra vocês Aí Ó 255 Aqui Também No Smart A Cars Ó Tá vendo Deu Boa Celto É Isso aí É Isso aí Vamos Continuar Aqui Então Nosso Táxi Cara E se você Não assistiu O vídeo Passado Se você Não assistiu O vídeo Passado Eu vou Deixar O card Aqui Do lado Ó Vou deixar O card Aqui Do ladinho Pra você Assistir Aí O vídeo Passado Que eu Fiz Aí Testando Mano Os Pousos No aeroporto Mó da hora O vídeo Ficou Muito bacana Vale a pena Você passar Lá Pra assistir Dá uma olhada Nesse vídeo Aí Agradeço Demais A presença De todos Vocês Aí Tá Agradeço Pelos Likes Agradeço Por assistir O vídeo Até aqui Até o próximo Vídeo E Fui